Tá filmando? Deixa eu ver Tá, você apertou aí, tá filmando caramba Eu tô confuso Então galera A gente tá aqui na casa do Elder E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês Que daqui uns dias Vai sair um vídeo da hora Tá Amigo Dublador oficial do sonho Do Sonic do canal Careca pelo de nariz Eu não vou aparecer nesse vídeo Mas eu vou aparecer no outro, cara Eu tô mostrando pra vocês Tô mostrando pra vocês Um jogo meu Não é do Sonic Não é do Sonic Mas É do 007 Bota a chuva Sonic Sonic, tu é rechol Eu não posso deixar isso acontecer Eu sou o Shadow Moriço Eu não sou o Mario Nerd mais Escutar as outras pessoas é comum Jogar videogame como Luigi Você lutou e lutou para evitar isso Você tenta convencer o outro cara Ei, Luigi é legal Mas ele não acredita você Então você finalmente pega Luigi para si mesmo Pelo jogo Mas você sacrificou sua alma por isso Não É mais você mais um Luigi É isso aí Sonic falou tudo E... Eu quero que vocês assistam E depois vocês falam O que vocês acharam Se vocês gostaram daquele vídeo Vai ter mais Vai ter vídeos diferentes Ou no mesmo estilo Aí vocês escolhem galera O canal é de vocês É legal que o Rodrigo está com um vestido no vídeo, não é? Ah, é claro O vestido, meu amor Você está de sacanagem, pô? Sonic, espera Olha atentamente Escuta com atenção Sonic Eu Sou o homem Aquilo é o que, né? Um vestido? Não, mano Eu sou de tudo da... Eu estou com o sobretudo da Katsuki Não estou de vestido É um manto, né? Não Eu estou de sobretudo Não é vestido Por favor Ô Shadow Por favor Por favor, Shadow Mas aquilo parece Aquilo Vou vestir você de vestido da Katsuki De cor-de-rosa Pink Ô Shadow O que eu posso ser pra acertar o Amy como você? Qual isso? Não Viu? E você pode usar isso em todo lugar Você é tão legal, Shadow Sim Viu, crianças Você é trágico, legal Você vai ficar igualzinha a Amy Não Eu não aceito vestidos cor-de-rosa Tá bom Eles são de mulherzinhas Aham Mas se for o azul Aí fica igual a da Maria Aí dá pra aceitar Então Se inscreve no canal Deixa aquele like nervoso Compartilha pros amigos E bora pro próximo Assiste aí E vê o que vocês falam Tchau, valeu, fui Qual o significado desse número Vamos dar uma olhada em Mais pistas Vamos dar uma olhada em Mais pistas Júri de 2016 Vamos dar uma olhada em Mais pistas Essa mensagem foi trazida até você pela agência de detetives Caiolex